Olá para você que nos segue de qualquer parte do planeta mais uma vez Muito obrigado por atender nossas notificações E estar aqui conferindo mais uma novidade do canal Você conhece todos os indivíduos do gênero anacardi? Ou seja, falar em outras palavras Você conhece todas as espécies de cajus? Caju de casa, nós temos o amarelinho, nós temos o vermelho Mas na floresta também nós temos o cajuaçu, vermelho, o amarelo e o cajuí Esse que é bem pequenininho E quanto menor o cara, mais azedo ele é Essa é a árvore do cajuaçu Será que dá para fazer alguma coisa com esse cara? Algum, algo para a sobremesa, enfim Que não seja só importante para a fauna E você está curioso para saber como que vai ser Essa invenção, essa descoberta, pelo menos para o Agnes Ele já pode existir em outros lugares do país Mas para o Agnes e para mim também o suco dele é novidade Então segurei porque já já vamos se deliciar com o suco do cajuaçu Fica comigo E o abraço de hoje vai para a Rosilda Vai também para a Emília e todos da região de Lábrea, no Amazonas Vai também para o Elias Ribeiro Ferreira, lá em Goiânia, no Goiás E também para o meu amigo Jota, lá em Tabatinga, também no estado do Amazonas A todos vocês, um forte abraço e bora para o vídeo Na verdade eu já conhecia esse caju Porém nunca tinha tido a ideia de fazer o suco Então o Carlinho que está aqui comigo, ele falou O cara gostoso mesmo é o suco Esse, como o Agnes falou, é o cajuaçu Nós temos várias espécies aí do gênero, gênero anacárdio E os de casa, os insetos têm uma preferência muito grande Por conta da concentração do açúcar Coisa que esse daqui não tem Então, tanto o cajuí quanto os cajuassus São muito azedas Então quem imagina um limão aí Eleva a décima potência, é esse cara O cajuassu é o anacárdio giganteum E ele tem uma importância muito grande também dentro da medicina Dentro da farmacologia Devido a sua ação antisséptica e como cicatrizante Então os nativos usam bastante para fazer chás Para diarreias e para outros desarranjos aí Então ele tem um papel importantíssimo aí Voltado dentro da farmacologia E dentro do mundo animal Ele também tem a preferência muito grande Embora sendo um pseudo fruto O interessante é que os animais não comem o fruto dele Pera lá, pera lá, pera lá Que embaralhada é essa? Não, você come o pseudo fruto Na verdade Do caju, tanto o cajuassu O cajuí e esse caju comum O fruto é a castanha Isso aí que você come é o pseudo fruto O falso fruto E os animais conseguem pôr esse pseudo fruto aí na boca Mastigar Sem tocar na castanha E o que acontece se morrer essa castanha? Meu amigo, é queimadura de até terceiro grau Queimadura É da seiva aí É do óleo da castanha Que é o fruto do zanacárdio Dá uma queimadura tremenda Mas Ele tem uma importância muito grande na alimentação da fauna Tanto é verdade que Ele está aqui E foi trazido por alguém Provavelmente aí mocegos Roedores não foi Porque trata-se de um pseudo fruto Então provavelmente foi mocegos Tendo em vista que os mocegos Têm um papel importantíssimo aí Na dispersão de frutos Dentro da floresta E ele vai ficar aí Pelo um bom tempo Porque o Agne estava dando uma limpada aqui Em volta aqui É Do pasto E disse Eu vou derbar que está muito alto Porque não sei o que Quando ele viu que tratava-se De Uma essência florestal do gênero Anacárdio Espécie aí Epíteto específico aí Gigante 1 Então ele disse Vou largar aí Colheu alguns Não conseguiu Segundo ele Comer E disse Já sei Já que eu não conseguia Muitas vezes Vou tacar-lhe açúcar E o cara descobriu Que é um suco Pra lá De espetacular Olha aí galera Esse é o suco do cajuí Muito gostoso É E recomendo você Andar na floresta Você vê esse caju Chupe Ou leve pra casa Faça o suco Tenho certeza Que pesquisadores Deveriam pesquisar Esse indivíduo Porque eu tenho certeza Que é rico De vitamina C Mais que um aceroma Então esse caju aqui Faz muitos anos já Que esse cabra está aí Mais de 15 anos Pela grossura do caule dele Ele não é novo não Não Longo Tá tarde Olha o cajuzinho aí Uma vez um Um cara que Ele tinha uma plantação Muito grande de caju Tinha um pomar Muito grande de caju E chamou pra gente ir lá Fazer uma vistoria Porque ele disse Que o caju dele Era muito azedo E a gente chegou lá E a gente viu Que ele produziu Algumas mudas De caju açu Porque achava bonito No meio do cajual dele E Quando Começou a produzir Foi todos Juntos Então a polinização Acabou indo E mudando E dando essa Característica no outro Isso é possível É Possível E acontece Só que Na medida em que Tem a polinização Que a abelha vai em um E vai no outro E tem essa polinização Você acaba também Introduzindo a imunidade Genética Para os teus indivíduos Domesticados No caso o caju Porque o teu caju Em casa Ele também um dia Foi selvagem Só que passou Pelos processos Ao longo Da existência Foi passando Por processos De melhoramento genético Por processos De cultura Porque Você pega uma essência florestal Lá de dentro Da floresta E traz para cá Você passa a ter Um trato cultural Quando ele Produz E dali você passa Para uma outra Comunidade Outro lugar Que tem Outro ecossistema Outra qualidade Do local ecossistêmico O indivíduo Ele vai trazendo Para sua informação Genética Essas informações Fenotípicas Do local E então vai mudando Vai mudando Vai mudando Até chegar a um certo ponto Que fica Essa planta Domestificada E que você tanto curte Mas na verdade Ela é originária Nativa da floresta Entendeu? Então esse cara aqui Ele poderá Futuramente Perder as informações Genéticas dele Sim Pode Até porque Na polinização Dele aqui O fruto O caju O fruto E o pseudofruto Ali É dessa árvore mãe Mas o grão de pólen Que a polinizou Pode ser De uma mangueira Pode ser De um lacre Pode ser De uma outra espécie Que veio Na patinha da abelha Ou até mesmo Pelo vento Porque nós temos Aí as várias Formas de polinização Nós temos A anemórica Pelo vento Que é a anemofilia Nós temos Pelas aves Que é a ornitofilia E nós temos Pelos insetos Que é a entomofilia Então Tem várias Formas de polinização Então de repente Vem um grão de pólen De uma outra árvore mãe Desse A indivídua Que vai ser O fruto Mas o pólen Que a fertilizou Pode ser de outro E essas informações Genéticas Vão se somando Ao longo do tempo Vai dando Uma outra característica E vai surgindo Novos indivíduos Dentro do gênero Ok Então isso não é balela Isso não é viajar Na maionese Agora chega de balela E vamos lá Ver o cara fazendo O suco dele Olha aí galera Isso aqui é o suco Do caju açu Isso é maravilhoso Vou tomar agora né Vamos ver agora Maravilhoso Eu não sei Já fizeram pesquisa Pra saber O potencial De vitamina C Que ele tem Mas eu acho Que ele supera A acerola A laranja Eram cinco cajus Eles são muito miúdos Mas Vai dar aqui Três litros De suco E Ficar perfeito E a vida é assim Na floresta Passa dificuldade Passa fome Quem não conhece E quem não domina Chama Então meus amigos Esse aqui É meu pé de cajuí Que eu fui na floresta Juntei o fruto Trouxe pra casa Fiz o suco Ensemeei as castanhas Nasceu esse pezinho aqui Agora eu vou plantar Lina pomar E daqui a dois anos Em nome de Jesus Eu vou estar tomando Suco do cajuí Que eu plantei Viver no bioma amazônico Todos os dias É um aprendizado É que aqui Todos os dias Você aprende algo novo E que aqui A diversidade Ela é infinita E muitas espécies Ainda não foram descobertas E muitas também Ainda não foram estudadas E é uma pena Que a tecnologia Ainda não desenvolveu Algo que consiga gravar E levar Junto no vídeo O cheiro e o sabor Que era pra você Que está aí do outro lado Degustar comigo E sentir o cheiro E o gosto Que tem esse maravilhoso suco Que eu tenho certeza Que é rico em vitamina C Mais que uma acerola Como diz o Zezinho Saraiva Espero que você fique Na melhor companhia Que é de Deus Um forte abraço Pra você e toda a sua família E até o nosso próximo encontro Fui! Tchau!